O Conselho Tutelar capacita mesários e colaboradores para a eleição que será realizada no próximo domingo, dia 1º de outubro. Serão 400 conselheiros escolhidos pelo voto direto. Todos os eleitores que estiverem regularizados com a justiça eleitoral podem exercer o direito de cidadão, né? E votar, claro. A reportagem está aqui. Serão aproximadamente 400 mesários em atuação no município de Governador Valadares. Todos eles foram treinados nesse fim de semana. Ao todo, 121 urnas eletrônicas foram cedidas pela justiça eleitoral para que aconteça a escolha democrática dos próximos conselheiros tutelares. Serão 110 sessões e em cada uma delas terá uma urna disponível, além de 11 reservas. O treinamento consiste numa parte teórica, onde a gente vai passar para eles como que funciona, e uma parte prática, onde eles vão poder estar atuando diretamente com a urna eletrônica. O Dirley está mais uma vez inscrito como mesário. Há anos ele participa dessa atividade e considera o processo democrático como um dever do cidadão. A democracia é fundamental para representar os interesses do cidadão. Também na composição de algumas funções públicas, ela é primordial, até mesmo porque a população deve escolher aqueles que ela quer, cumprindo as suas funções, né? Vamos colocar assim, executando as funções que ela precisa. Então, a participação da população é fundamental nesse processo, por exemplo, de escolha dos conselheiros. Estão aptos a votarem nas eleições dos conselheiros tutelares, que acontecerão em todo o país no dia 1º de outubro, todos aqueles que até o dia 3 de julho deste ano tenham se regularizado com a justiça eleitoral. Ela vai acontecer no Brasil todo, no dia 1º de outubro, das 7 da manhã às 17 horas. E agora, com a participação com as urnas eletrônicas, né? Então, vai dar mais celeridade ao processo. Solicitamos a todos os cidadãos de Governo do Vladares que possam comparecer, munidos da documentação, título de eleitor, identidade, né? Qualquer documento que tenha a sua foto e que possam vir e dar o seu voto, que é tão importante, pois o Conselho do Telar garante os direitos e zelam por eles, né? Os direitos das crianças e adolescentes. São quatro escolas aqui dentro de Governo do Vladares. Fala pra gente o nome das escolas, se você consegue. Aqui na Faculdade Unipac, Colégio Ibituruna, Padre Olalho e a Escola Israel Pinheiro. Viva a democracia, escolha, meu diretor falava assim, importância do Conselho do Telar, né? Sobretudo nesse cenário atual que temos falado de diversos casos de violência cometida contra crianças, né? É importante que tenhamos lá pessoas que saibam nos representar, né? Boa sorte a todos os que estão concorrendo, né? E que a nossa comunidade escolha realmente os mais habilitados pra isso, né? A olhada no currículo, no engajamento da pessoa e por aí vai, né?